Junto com isso, também foi revelado, né, que o God of War de 2018 vendeu mais de 23 milhões de unidades, um número insano, insano. Aqui, ó, desde 2018, mais de 23 milhões de unidades de God of War Ragnarok foram vendidas com a sequência do Ragnarok quase chegando no dia 9 de novembro. É exatamente uma boa forma de relembrar a popularidade da série e sucesso alcançado por essa mudança grande de design. 23 milhões de cópias de um jogo single player, né, que inicialmente saiu apenas para uma plataforma, aí teve versão para PC e tal, é claro que isso aumenta as vendas, mas é um número muito relevante, né. O que a gente tem que torcer é que esses números de vendas, que para a indústria são números muito relevantes, sejam suficientes para sustentar a franquia. Eu acredito que seja, né, se não for, eles estão errando muito a mão no que eles estão gastando para fazer esses jogos, porque 23 milhões é um número muito impressionante. De novo, era apenas uma plataforma até outro dia.